Pra comprar na promoção na Multicenter é a hora certa, sabe por que? Nessa semana eles estão fazendo uma promoção que é assim, eles estão queimando as peças de mostruário então eles batizaram de promoção 98 em pleno meio do ano de 98, né? Ele já tá assim, vai, 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 vem, vem. Com os preços bem baratinhos, como é que acontece? 50% de desconto? Na linha de mostruário em 3 pagamentos sem juros ainda. O preço nós vamos passar já com 50% de desconto já nas peças de mostruário, certo? Exemplo? Pra quem quiser peça de estoque antes do exemplo, como é que funciona? 50% de desconto também dividimos em 3 vezes, só na Multicenter Decoração pro final de semana, olha só. A hora certa, a hora certa é agora. Vamos começar mostrando o rack pra você, olha só. Tem os dois modelos e qualquer um deles o mesmo preço. Já tá ele mexendo como se o rack fosse dele já na casa dele, né? Isso aí é só 3 parcelinhas de 59 reais. 3 parcelinhas de quanto? 59 reais. 69 reais, não é isso? Ah, 59 é mais baratinho. 3 parcelas de 59, tanto um como o outro você leva. Conjunto de sofá, 2 e 3 lugares, já com 50% de desconto, quanto custa? 3 pagamento de? De? 99. 99. 3 parcelas de 99, você leva. Peça de mostruário, já com 50% de desconto. Se quiser peça de estoque, tem 30% de desconto e compra, tudo em 3 vezes. E essa mesinha bacinha? Mesa com 4 cadeiras, madeira maciça, pode olhar, tudo maciço. Só 3 parcelinhas de 69 reais. 3 parcelinhas de 69, senta ali Rogério, como se a mesa fosse nossa, então. Olha, você não pode perder essa, não. De segunda a sexta, das 9h30 até as 8h, sábado das 9h30 até as 6h, domingo das 11h até as 6h. Na Avenida Fagundes Filho, 660 em São Judas, o telefone qual é? 5581-7793. Ou na rua Vergueiro, 2393, pertinho de que metrô? Próxima estação, Ana Rosa do metrô, hein? Telefone. 50842-185. Todo mundo junto, multicenter, vai? Multicenter, decoração, vem correndo. Uau!